Hoje está cheio de pastor por aí, que não se suicidou, por exemplo, mas ele rouba, ele mente, ele vende a porcaria ungida, sabe? Ele engana o povo com essa droga do dízimo, que é uma mentira descarada, as pessoas se autoproclamam apóstolos nos dias de hoje. Quer dizer, não tem fundamento para maldição hereditária, então ganha uma fortuna com isso, eles sabem que é mentira e me ensinaram assim. Aí quando eu descobri, eu gosto de estudar, eu não aceito, você me conta uma coisa, ok, eu vou pesquisar, vou ver se aquilo ali que você falou tem fundamento. Pego várias fontes, um debruço no estudo, aí vi que era diferente e fui contestar, falei, vocês me ensinaram, mas está diferente aqui, né? Como é que você enxerga o dízimo? Vou quebrar um paradigma aí, que acho que muita gente pensa isso também. Na antiguidade, se a gente pegar historicamente, só dando um escopo histórico, né, fazendo um preâmbulo aqui para as pessoas entenderem, na Mesopotâmia, onde a gente tem os primeiros indícios de civilização humana, não existia a crença de uma figura diabólica, né? Então achavam que quando as coisas iam bem, Deus estava feliz, então eles faziam oferendas para agradar a Deus. E quando as coisas não estavam bem, né, tinham peces, pragas, alguma coisa assim, uma colheita frustrada, eles faziam sacrifícios para aplacar a ira dos deuses. Então essa figura diabólica gradualmente foi construída ao longo da história, e é claro, eu creio que existe uma força do mal, né? Mas essa força do mal, ela não tem poder de implantar no seu coração um sentimento negativo. Essa é a nossa escolha. Então você pode ser uma pessoa soberba, então você vibrou numa frequência que atrai esses bichos aí. Então eles podem potencializar a sua altivez, né? Por exemplo, ou raiva, ou inveja, ou ganância. Ele te dá possibilidades para você se enveredar por aquele caminho. Sim, ele potencializa. Ele falou, ó, tá aqui, ó, por que você não escolhe? Potencializa, né? Mas a escolha é sua. Sim. E isso tem dezenas de exemplos bíblicos, né, pra isso. Que não é o demônio, mas é a escolha humana ali. E hoje a gente tem, escuta muito na igreja, né, ah, quem é o diabo? Aquele que veio pra roubar, matar e destruir, né? Criou o slogan já disso. Mas Jesus, nesse contexto, tá fora do... Jesus está falando dos mercenários da fé. Tá em João capítulo 10. Jesus está falando dos mercenários da fé, os profissionais da fé, o falso profeta. Esse vem pra roubar, matar e destruir. Ele não está falando do diabo. Mas entrou em nosso meio, sim, doutrina humana e doutrina diabólica. Que contaminou a doutrina pura de Deus. Então, toda essa construção, ela vem, né, do Pentateuco. Eu acho que é interessante essa questão dos sacrifícios. Cinco livros ali. Porque Deus, ele está ensinando gradualmente o homem a compreender, séculos mais tarde, o valor do sacrifício de Cristo na cruz. Porque Deus, ele quebrou, o amor de Deus, ele transcende a sua própria lei. Deus estabelece leis, né? Ele colocou pra Dona e Eva, ó, se você comer desse fruto, certamente morrerás. Não, era a única regra. E se comer, se faz o que você quiser aqui. Mas se comer, você morre. Certamente morrerás. Então, não tem assim, talvez você morra. Não, você vai morrer. Só que eles não morrem. Deus estabelece um plano de redenção pra que a gente tenha vida, vida e abundância através de Cristo. Então, todo esse processo de você pegar animais que são inocentes, puros, né, e sacrificar, né, por isso Jesus é o cordeiro, né, de Deus, tira o pecado do mundo. Então, o sangue dele é o último sacrifício. Então, não precisa mais, acabou o sacrifício. Então, pra que as gerações entendessem isso, foi necessário esse processo de construção gradual, né, pra você conseguir novamente se religar com Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Quanto a dízimo, é sim, a tribo de Levi, né, tinha as 12 tribos, a tribo de Levi recebia, dízimo, do povo, mas era em alimentos, né, era alimento, não era dinheiro. Até porque nem tinha praticamente dinheiro. Não, não tinha. Era mais um escambo mesmo, né. Era mais troca, né. E, mas eles recebiam, a tribo de Levi, né. Aí que acontece, isso é Velho Testamento. No Novo Testamento, é estabelecido uma nova aliança, né, nova aliança. A nova aliança, ela começa com a crucificação de Jesus na cruz. O véu do templo se rasga, e aí está consumado, a partir daí, a nova aliança. Onde tem dois valores só, não tem mais os dez mandamentos mosaicos. Amar a Deus, o Espírito de todas as coisas, e ao próximo, é como a ti mesmo. E tudo deriva disso, do amor. É, até porque pergunta pra Jesus, qual é o maior mandamento? E aí ele justamente fala esses dois. Ele proclama esses dois. E tudo deriva disso, é o amor. Aí, o profissional da fé de hoje, né, quando ele quer tirar dízimo do povo, ele vai dizer que o dízimo está presente no Novo Testamento. E ele vai pegar um texto fora de contexto. Ele pega Mateus capítulo 23. Jesus está dando uma bronca nos fariseus. Está dizendo, ah, vocês dão dízimo aí do cominho, disso, daquilo, mas faz um monte de presepada. São condutores cegos, raça de víboros, tal. Quer dizer, ele detonava os fariseus, que eram os doutores da lei, os guardiões da palavra de Deus, né? Que eram os piores. Então, de tantos fariseus que tinham, a gente só vai ver José da Limateia e Nicodemus, que se destacam. O resto, estava tudo corrompido, o sistema, né? Então, e Jesus, ele deixa muito claro, e isso que as pessoas não entendem, é que quando ele conta, por exemplo, a parábola, eu vou entrar no dízimo, tá? Eu estou fazendo um contexto aqui. Quando ele fala a parábola do bom samaritano, ele está deixando muito claro que não é o fato de você pertencer a uma igreja, a você orar, a jejuar, a pertencer à sinagoga, a ser um líder espiritual, que vai fazer você merecer o céu, por exemplo. Então, a parábola diz, para quem não conhece, né? Está lá em Lucas, o cara está andando pela rua, vem um bandido, dá um pau nele, assalta, e ele fica todo machucado. Aí passa um sacerdote, né? Deveria socorrê-lo, sacerdote. Nem aí. Pula o cara. Aí vem um levita, né? Ignora o cara também. Que era o cara que trabalhava no templo, conhecia todas as... Exato, exatamente. Aí vem o samaritano, que os judeus não gostavam do samaritano, porque eles eram mestiços. Que eram samariam. É, porque eles se misturavam, se casavam com outros povos, né? Então, misturava a raça e contaminava a raça deles. Eles eram mestiços. Então, eles não gostavam do samaritano. Inclusive, a parábola do poço é uma samaritana também, né? Samaritana. Jesus fala com a samaritana. É, que boa... E Jesus tinha uma ligação com os incêndios também. Muito interessante isso. As pessoas lêem, mas não percebem. Tem tanto detalhe. A Bíblia é tão rica. Eu adoro isso. E outra, né? Eu acho que é assim. É você refletir sobre o que você está lendo. Sim. Não ler como um manual. Não, não. E você tem que entender o contexto histórico. É, isso aí. E o contexto histórico. É, porque, por exemplo, quando Deus manda... Tá escrito lá. Deus manda matar mesmo. Entra na cidade, mata a mulher, mata a criança, mata todo mundo. É, por mais paradoxal que seja, é um ato de misericórdia e bondade de Deus. Porque se você mata só os homens da cidade, você destruiu a força de defesa. As mulheres vão ser estupradas, vão ser escravas sexuais, e as crianças vão ser feitas escravos. Então, era melhor matar essa pessoa e ir pro céu e acabou. É melhor a morte do que o sofrimento. Então, é dessa maneira que eu vejo. Então, a gente pega a coisa muito... É como eu te falei. Eu, assim, respeito totalmente a colocação. Eu vejo mais como uma situação humana. Que há um barulho entre o que deveria ser feito e o que era culturalmente aceitável. Tem algumas situações que você vê que a atitude é humana mesmo. Você fala assim, cara, era assim que era feito. Era assim que era feito. Entendeu? Era assim. Na cabecinha deles, era assim. E estava baseado no sentido de base mesmo. Em algo que socialmente, socioculturalmente, era assim que funcionava. Tanto é que eu falo. A gente sempre acha que está no ápice da moral e ética. Se a gente olhar 500 anos para trás, a gente fala, nossa, como os caras eram... Então, imagina daqui a 500 anos. Os caras vão olhar para hoje e falam assim, nossa, os caras eram bárbaros. Eles eram bárbaros. Não, e hoje, o que nós estamos fazendo hoje, pode ter certeza absoluta. Daqui a 500 anos, eles vão olhar e falam assim, meu Deus, como eles eram idiotas e bárbaros. Pois é. Você entendeu? Então, ele enaltece o samaritano. Então, o samaritano é enaltecido. Então, Deus está vendo o coração. Então, assim, que se dane que você é sacerdote, levita, religioso, líder espiritual. O seu coração é podre. Então, você vai chegar diante de Jesus e dizer, eu fiz expulsei o demônio e tal, fiz tanta coisa em teu nome. E Jesus vai responder, aparte-te de mim, vós que praticas a iniquidade. Não te conheço, né? Não sei quem é você. Muita gente vai ter esse conflito, né? Eu imagino. E a gente está fazendo um prólogo para o dízimo. É, para o dízimo. E aí, outra situação, que Jesus também, e as pessoas esquecem esse detalhe. Você vê que a marca é o amor. Então, e hoje as pessoas julgam. O cristão, ele julga demais. Ah, aquele vai para o inferno. E a Bíblia não dá chancela para você julgar ninguém. Não está escrito, ide e julguei os povos. Muito ao contrário. Você leva a mensagem do evangelho, a mensagem do amor. Paulo, por exemplo, como ele evangelizava. Ele vai evangelizar os atenienses. Ele não vai lá detonando o seu bando de dólar, fazendo tudo para o inferno. Ele vai lá, ah, como vocês são religiosos. Vê que vocês estão com um monte de altar aqui. Mas tem um altar do Deus desconhecido. Esse eu venho vos anunciar. Estratégia. Sabe? Com respeito. Não batendo. Assim, você não ganha. Como ele chegou para os romanos, né? Porque o romano tinha muitas casas de banho. Tinha as orgias. Tinha o Deus Baco. Ele não chegou e falou, olha, vai dar ruim isso aí. Exato. Pensa bem. É, porque para os romanos a questão era normal. É, era normal. Quer dizer, a questão da relação sexual, homem com homem, era normal. É. Era cultural até. Exato. É, isso aí já vinha deles, né? Aí o que acontece? Jesus também analtece o publicano. O publicano era o cobrador de impostos, que o judeu também não gostava. Né? Porque o romano contratava o judeu para cobrar o judeu e muitos desses judeus roubavam os judeus para ganhar mais dinheiro. Isso. O Saulo mesmo era um cobrador de impostos. E naquela época, o cobrador de impostos era aquele cara que ia estorquir, bater. Isso, exatamente. Ah, você não tem? Peraí, vou levar isso aqui. É, não. Tá. É, é isso mesmo. Aí o que acontece? Os dois sobem no tempo para orar. Jesus está dando uma parada. Aí o fariseu diz, olha, eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo. E lá no fundo, o publicano, o cobrador de impostos, fala, tem misericórdia de mim. E quem der se justificado é justamente o cobrador de impostos. Então, não adiantou o cara orar, jejuar, dizimar. Não é isso. Deus está vendo o coração. De fato. De fato. Porque a pessoa está... É. Tanto é que Mateus, um dos que Jesus escolheu, era cobrador de impostos. Ele era publicano, era cobrador de impostos. Jesus, sabe, que quebrou paradigmas. E ele vai jantar na casa de um cobrador de impostos. Sim, ele fez tudo diferente. Ele tocou leproso que ninguém gostava. Falou com a samaritana que ninguém falava. Falou com as prostitutas. Sim. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.